A pergunta é, é pra usar... Ih, rapaz, tem gente... Deixa eu ver que dica que eu vou dar pra não te ajudar tanto. Usa-se em casa. Em casa? É. Bom, você que tá vendo o programa agora, quer mais diversão na sua casa? Eu quero, Bobbini! Vai se divertir muito? Muito mesmo? Se divertir? Só se usar pra uma outra coisa. Mas o nosso consumidor, o nosso cliente é tão alegre, ele se diverte com qualquer coisa. Mas esse é o produto que acho que a pessoa não tá alegre na hora que ele usa. Será que não? Mas eu vou fazer ficar alegre. Com o botelho, vai ficar alegre. É pra família toda. É pra família toda, meu filho também. Ah, é? Minha avó. Sua avó é? Minha avó adora esse negócio aí. Se ela não gostasse, eu não estaria dizendo que... Mas sua avó não usa pra se divertir. Ela já usou muito. Já usou? Já usou muito. Mas... Esse produto você recomenda pra quem? Eu recomendo para a sua mamãe. Que isso? Pera aí, rapaz. E pra mim a avó já usou, ela falou... Ah, olha... Fala pra mãe do Porchat que é muito bom, viu? Ah, ah... Mas você já usou? Eu uso o tempo todo. Sempre, sempre. Mas você usa em qual ambiente da tua casa? No quarto. Essa conversa tá tomando um rumo muito estreitozinho. Tu pisou? Agora eu gostei do produto. Gostou do produto. E agora nosso último produto, vamos ver o que é? É o carnê do baú. Ah, rapaz. Esse aqui tá interessante. Esse aqui. É um produto de uso pessoal. Mais um? Mais um? É, esse é. Usa o pessoal. Usa o pessoal. Então esse eu vou dedicar aos homens que estão vendo o programa. Olha aí. É bom? Pode ser. Bom, se você é homem, está vendo o programa, chegou agora... Eu sou homem, botelho. Você é bem másculo mesmo? Bem másculo. Eu sou muito másculo, botelho. Você já usou? Eu uso sempre. Por isso que eu digo, compre, compre, compre. Mas esse aqui, inclusive, você já usou recentemente? Não, esse aí eu usei há 15 minutos. Que isso? No camarim, no camarim. No camarim. Ah, mas camarim tava animado, hein? Eu tinha sanduichinho, coxinha, aguinha de coco e esse produto. E dá pra pôr e tirar fácil? Nossa, eu fiz isso várias. Agora, que pessoa famosa já usou isso, por exemplo? Ah, o Silvio Santos. Já usou? Ele me falou, quando eu fazia comercial lá no baú, ele falou, botelho, eu uso aquele negócio ali. Eu falei, então eu vou usar também, né? Porque ele é nosso ídolo. Mas isso aqui pode assustar um pouco, não? Mas ele falou que era tranquilo. Ele falou que usava isso e a Telecena, ao mesmo tempo. Pra conferir os números. E você, agora, se você vende isso aqui pra político, muito ou não? Ah, quer ver? O Maluf comprou vários. O Maluf, eu até diria que foi a Interpol. Mas não desse aqui, ó. Desse aqui, não. Essa... Ah, o Seminha, não. Não, meu irmão. Eu tive o Silvio Santos com esse negócio. Eu quero agradecer a tua presença. Vou puxar, obrigado. Foi sensacional. Esse é o Shoptime Team.